Se você gosta de usar essa telinha aqui no banco da sua moto, fica nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas pra vocês porque debaixo dessa telinha, meu amigo, a sujeira fica feia, demorou? Bora pra mais um conteúdo É galera, essa telinha aqui, visualmente com ela montada no banco, a gente não vê essa sujeira que tá por baixo claro, ela ajuda a não ficar o banco quente, né? Quando a moto tá no sol mas galera, isso aqui é necessário uma manutenção pra você não deixar esse monte de sujeira embaixo do seu banco Fechou galera? Eu já fiz uma breve esfregação na parte de trás do banco aqui pra mostrar pra vocês O banco tá rachado, partes dele já estão queimados, porque essa telinha também queima o seu banco, tá bom? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você, começando mais um conteúdo aqui no canal Fabio Estética de Motos canal pra você que é apaixonado por motos, canal pra você que é apaixonado por estética automotiva e por dicas pra cuidar melhor da sua moto ou da moto do seu cliente Você que tem biso ou qualquer modelo de moto pra fazer a limpeza disso aqui, você vai precisar, ó Tô com o finzinho do Letter Cleaner da Evox Produto específico pra fazer a limpeza de couro, banco, pode usar nos plásticos e ele vai limpar sem agredir a superfície, tá bom? Claro, lembrando galera, o sol vai queimar o banco com a tela Pai, mostra pra eles aqui a marquinha da tela Galera, olha isso aqui, ó, a gente tem o quadriculado da tela marcado no banco A gente vai tirar o amarronzado, mas dificilmente a gente consegue remover essas manchas por completo porque isso aqui, ele infelizmente queima o banco, tá bom? Esse lado a gente já fez uma breve limpeza, tá bom? Com o Letter Cleaner e a escovinha de limpeza da Vonix, tá? Essa escova também é muito boa por ela ser maior, né? Que um pincel, a gente tem uma esfregação de área maior, beleza? E claro, cupom FAB5 pra você pedir o Letter Cleaner ou algum produto Por exemplo, vou dar outros produtos aqui que vocês podem usar Sintra, da Vonix, Vimult, da Vilustro Vocês também podem usar pra fazer esse tipo de limpeza caso você não encontre o Letter Cleaner lá na WCF, beleza? Cuponzinho FAB5 disponível em todo o site pra vocês Bem simples, rápido e prático Bonifo o produto na superfície E já vem fazendo a esfregação, tá bom? Depois você faz um bom enxágue e faz uma secagem, beleza? Vamos rifar o produto aqui em cima de novo pra esfregar mais uma vez essa parte de trás E vamos fazer o detalhamento desse banco Por mais que ele não fique zero Eu vou entregar pra minha cliente esse banco totalmente limpo Olha o caldinho, ó Olha como é que saiu o laranja, galera A parte da frente e a parte de trás, ó A gente já tinha limpado Não saiu tão laranja O caldo saiu primeiro naquela primeira esfregação que eu fiz aqui Mas esse lado aqui, galera Olha como é que ele tava sujo Por debaixo da capa Isso aqui dificilmente a gente Para pra ver com o uso do dia a dia, né? Com a correria do dia a dia A gente acaba não se importando com isso Mas aí você vai sujando Feita a primeira esfregação Vou acabar com o LeroyerCleaner aqui Vou fazer uma limpeza bem extrema desse banco Pra gente ter certeza de que a gente limpou realmente o máximo possível, né? A parte de trás já foi duas esfregações Ó a espuminha saindo mais branquinha agora, ó Agora sim, ó Agora a gente sabe que esse banco tá realmente limpo Porque a espuma está saindo branca, né, galera? Aí, ó Agora sim Depois a gente vai secar E eu vou dar uma dica de hidratação também do banco pra vocês Fechou? Fica no vídeo que vai ter mais um produtinho pra você cuidar aí do banco da sua moto E galera, claro, pra você secar sua moto Você precisa de um pano de secagem top, né, meus amigos? Olha o tamanho desse pano, galera, ó Esse pano aqui você pode pedir lá na LT, na importadora parceira do canal, tá bom? Então o pano cobre o banco todo da moto Olha isso aqui A absorção dele é muito boa, tá? Totalmente diferente da absorção de uma microfibra ou de algum pano aí que você tenha Pra fazer esse tipo de serviço, tá? E aí ele vai render muito mais a sua secagem E ele não encharca com facilidade, tá bom? Então você vai ver que o rendimento do seu serviço Com um pano de secagem desse tamanho aqui É outro, galera Que pãozinho fab na importadora, beleza? O link de todos os parceiros estão na descrição desse vídeo Qualquer dúvida também pode deixar um comentário Que eu tô sempre lendo os comentários, galera Bora fazer hidratação nesse banco agora, galera Claro, esse banco tá queimado Infelizmente a parte de cima dele tá muito manchada, esbranquiçada E até rachado uma parte Mas a gente vai fazer essa hidratação pra depois colocar a capinha linda pro cliente, tá bom? Cadê o aplicador aqui, ó? Já perdi o aplicador do Corum Aqui, achei o aplicador E a gente vai utilizar o Corum Galera, pra hidratar banco de moto tem que ser o Corum Não adianta você passar o hidratante de couro que é pra carro É diferente, tá bom? É diferente Pra moto tem que ser o Corum da Hazux Não tem o outro pra indicar pra vocês Nunca usei outro, tá bom? Já recebi alguns outros produtos de carro Mas pra moto tem que ser esse aqui Não fica melado, não fica escorregadinho Não vai grudar sujeira, tá bom? Igual o Corum não tem, galera E assim, muito simples a aplicação dele Olha a diferença que já deu, ó Daqui pra cá, tá? E agora a gente vai fazer a aplicação no banco por completo, galera Não tem erro Vou pegar aqui o aplicadorzinho da Hazux também, ó Colocar o Corum E vamos fazer a hidratação Olha isso Por mais queimado que o banco esteja, galera Olha isso aqui A gente restaurou o banco do cliente Isso aqui valoriza teu trampo, cara Você entrega isso aqui num serviço mais completo Esse tipo de higienização e hidratação Você vai cobrar mais por um trampo desse Uma lavagem dessa aqui eu não cobro menos que 100 reais Uma lavagem onde eu restauro roda Onde eu restauro plástico Onde eu higienizo o banco Onde eu descontaminho a pintura e faço enceramento Aqui nesse caso foi um polimento na pintura, tá? Mas de qualquer forma A minha lavagem completa Inclui esse serviço aqui, ó Olha a diferença Olha isso aqui Olha o nível de hidratação Por mais queimado que esse banco estava, galera Olha como que ele ficou Agora eu vou ter que colocar aquela capinha, né? Infelizmente eu tenho que colocar a capinha Mas a gente está entregando Um banco totalmente tratado Para o nosso cliente Fechou ele claro, galera? Já deixa seu comentário, tá? Já deixa seu like Compartilha esse vídeo com algum amigo seu Fala, cara, olha esse vídeo aqui Para cuidar do banco O Fabio indicou vários produtos Para a gente fazer limpeza Indicou o produto para a gente fazer restauração Compartilha esse vídeo Para você ajudar o canal, fechou? Tamo aí rumo a 100 mil inscritos Obrigado pela sua companhia Até o final desse vídeo E até o próximo conteúdo Tamo junto